O governador Geraldo Alckmin prestigiou a abertura da Festa do Figo e Expo Goiaba 2016. O prefeito Cleiton Machado lembrou a importância dos agricultores na celebração da festa. Eles são a grande atração da festa. Ao lado do prefeito Cleiton Machado, o governador inaugurou a Casa de Embalagens de Produtos Agrícolas, uma importante conquista dos fruticultores. Ainda no sábado ocorreu a Santa Missa em homenagem à memória do Monsenhor Bruno Nardini, celebrada pelo padre Eduardo Dogert e por padres locais. Milhares de pessoas estiveram no parque no primeiro fim de semana para conferir as atrações da Festa do Figo. A população pôde se divertir com dezenas de shows e atrações itinerantes, leilão de frutas, parque de diversões, ampla praça de alimentação. Não deixe de conferir o interessante passeio de agroturismo pelas áreas rurais. A Festa do Figo vai até o dia 31 de janeiro com entrada gratuita e ampla programação. Vem pra festa! 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 Legenda por Sônia Ruberti